Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e segundo ano, o Zenecbiet constitucional, onde promulga o decreto do Parlamento Nacional nº Ruanulo-Racentolo, Barra Lima, Orçamento Geral do Estado de Nandrinho-Rua, Ruanulo. Tu ir comunicado neves e amen, acessu-se Presidência da República, decreto do Parlamento Nacional, tu ir pressuposto no requisitos neve ir a conformidade ou disposições aplicáveis à Constituição República non-elei-sira. Além de ne, tu ir se fissar ne, decreto parlamentar nemos e a condições políticas ba necessidade, convivência, non-permanência, non-e, Presidente promulga ona lei Orçamento Geral do Estado batinandrinho-Rua, Ruanulo. O Zene, tinandrinho-Rua, Ruanulo, neve o Parlamento Nacional aprova ona o valor 1.000.000.000 recencia dolar americano. Dotação-orçamento faça tu ir classificação, 1.000.000 atos ruajito ba salário no vencimento, 1.000.000 atos lima nenulo recente dolo ba bens nos serviços, 1.000.000 atos lima hat ba transferência pública, no 1.000.000 ponto rua ba capital menor, no 1.000.000 atos ruajito sanulo recente dolo ba capital desenvolvimento. Tu ir comunicado ne, o sannebe gasta te aona, o Zene, tinandrinho-Rua, Ruanulo, to agora, lihu si regime dua decimal, tamamos iha ozdee, rihunrua Ruanulo, neve o Presidente República promulga ona, no Parlamento Nacional haruka ba iha Jornal República. Equipa cobertura, ZMN.